Senhoras e senhores, a grande semifinal está entre nós! De um lado, a lenda da Coreia! Se não é ele! Moon! E do outro lado, representando toda a Europa, a lenda da região, o Imperador Happy! É, já começaram com o level 3? O Booster está errado, galera! O Booster está errado! A gente vai ter que fazer um malabarismo aí para conseguir encontrar as informações, porque o Booster está errado! O Booster está com as informações da última semifinal, não sei por que está assim, tá galera? Não sei por que está assim! Então, independente do que acontecer, eu vou tentar fazer uma narração aí, focando nos detalhes! Começando aqui em Eco-Alice, vamos que vamos! Não existe Farsir em Elfo! Elfo não chegou a ponto de ser tão roubado assim por enquanto! Então, as informações de herói estão zicadas! Eu acho que alguém vai ter que dar um F5 ali no Booster, mas bora que bora! Eco-Alice vai ser o primeiro mapa por aqui e já vai rolar agressão nesses primeiros minutos! Vamos acompanhar! Bora aí, meus amigos! Bora que bora! Hap! Começando em Eco-Alice! Eco-Alice é um mapa onde, normalmente, historicamente, os Elfos querem ficar trabalhando com expansão! O Moon é um jogador que buscou fazer expansão do começo ao fim do metagame! E, por enquanto, ele não está fazendo nada, nada, nada relativo a isso! O Moon, já recebendo pressão de Death Knight no começo, vai fazendo um jogo mais cadenciado e sem abrir expansão! O Hap, inclusive, está dando scout nisso para encontrar essas informações! Está dando o tech cedo, cedo, cedo! E o que o Moon vai aprontar, velho? Ele está respeitando o Hap a ponto de trazer alguma coisa diferente! É saber o que ele vai buscar! Ring of Protection já garantido em um dos gols! Se não me engano, nessa rota aí... Não sei se o garotão ali, o Hap, já está com o level 2, mas o level 2 já está com o Keeper! Por sorte, o nosso espectador aí veio do StarCraft e está clicando nos lugares certos para a gente acompanhar as informações! Valeu, espectador! Opa! Vai abrindo expansão! Você já percebeu todo esse malabarismo ao redor do mapa só para forçar o Hap a voltar para a base com aquele receio de que pudesse ter alguma contestação! O Moon passou no shopping, utilizou o staff e volta para cá para ter espaço para levantar e fazer o campo da expansão! Interessantíssimo! Aí, o que o Moon fez! Foi uma jogadinha a mais de rotação pelo mapa para verificar o que o adversário poderia reagir! E o Hap jogou safe, voltou para a base e agora perde esse espaço para contestar a expansão do outro lado! Eu já repassei a informação para a produção, tá galera? Então, provavelmente no segundo mapa eles podem consertar! Já está passado esse feedback para todos eles! Então, por enquanto esse primeiro jogo aí dessa grande semifinal vai ficar desse jeito, a menos que alguém dê um F5 lá, tá? E eu não sei se eles conseguem fazer isso porque esse overlay é um overlay específico! Quase marca registrada da Back to Warcraft e eu não sei como é que funciona! Ele é diferente do que o W3 booster padrão que a gente utiliza aqui no canal, tá? Vamos lá! 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 máximo de mana pra encontrar gols, fazer alguns abates. Vai encontrar informação, Happy. Não encontrou. Não encontrou e o especulador até percebeu isso. Ele não viu. Eu acho que ele não viu aquela aquela árvore porque ela tava contornando no exato momento ela estava contornando a a a floresta. Esses heróis aí, é galera, vai avisando, vai avisando aí no chat e estão errados, tá bom? Eu estou recebendo aí o feed internacional e, infelizmente, ele está errado. Porque o Raptor da Arquimago? Porque ele é tão roubado que ele trocou de raça, galera. É tão roubado pra deixar a chance pros outros ele tá jogando de Arquimago mesmo jogando de Undead. Ponto importante por aqui, o Moon errou um last hit com o Demon Hunter, então ele não pegou o Level 2. Foi o Lightning Shield que pegou e o Demon Hunter precisa pegar o Level 3 o mais cedo possível. Porque esse metagame do Moon é ter Keeper 3 e pegar o máximo de XP conforme o tempo for passando com o Demon Hunter. Keeper veio pra fazer a proteção. O Rappi, por enquanto, não está fazendo aí nenhuma unidade. Infelizmente, como não temos o Booster, não dá pra ver o que que ele está produzindo. Se está sendo Finges ou se está sendo Gárgulas. Mas, levando em conta, o jogo padrão do Rappi normalmente é Finges, até mesmo contra Elfo. Ele exerta de gols pra conseguir fazer campos rápidos e conseguir pegar o Level 3. Moon sempre verificando também. Já está conseguindo fazer a sua Gold Mine com certa tranquilidade. Rappi com 17 de Supply ou está travado? Está travado? Está travado. O W3 Booster está completamente travado por ali. Então, não considere também as informações de Gol de Madeira e comida. Olha o Sky. Salve, salve. Toda a galera coloando aí. Hoje é dia, hoje é dia de conhecer o campeão mundial de Warcraft 3. Logo depois, nós teremos Hitman contra Lawlite na outra semifinal. E hoje nós teremos a final mundial por aqui. Demon Hunter, segue farmando, segue farmando. Precisa pegar o Level 3. As condições estão boas para o Moon. Se o Moon conseguir pegar 3-3 com os heróis, abrir expansão e começar a produzir sem parar Dreads, é a condição que ele quer jogar. É a condição favorável para ele. As forças do jogador estão sob ataca. E é Fingis aí do lado do Rappi. Fingis by Rappi. Jogo padrão, Rappi não vai trazer alguma coisa inovada, alguma coisa inovante, alguma coisa fora de si. Está jogando o padrão e os dois farmando sem parar. Eu acho que ele vai abrir expansão. Rappi vai abrir expansão para tentar conter a expansão rápida dos elfos e quer saber se o Moon vai contestar ou não. Ele perdeu aquele... aquela Wisp que ele tinha até agora a pouco, então ele deve estar desconfiado. E como ele já fez todos os campos do seu lado, agora o Moon pode tomar uma postura agressiva. Vai ser difícil porque os heróis do Rappi já estão bem farmados aqui. já encontrou novamente a expansão. E como eu comentei, rotacionando aí pelo mapa. O que? O que? O que? O que? O que? O Scrawl comprou poção de vulnerabilidade. Keeper já vai fazendo a linha de frente e acaba tomando bastante dano. Tem Steff? O Steff está no Keeper. Steff no Keeper. Pode tomar mais burst damage e instantaneamente queimado. Não conseguiu trabalhar com a defesa. Keeper assassinado no começo dessa série. Moon continua correndo atrás de algumas unidades. Está perdendo algumas por ali, mas ainda não é o suficiente. O Demon Hunter está na linha de frente. Ele está conseguindo micrar as Dríades. É importantíssimo que ele consiga micrar e consiga fazer as eliminações das Fiends por ali. No entanto, vai perdendo espaço. Não tem Dust para eliminar as Fiends ali no chão. Epp lutou e o Moon não respondeu a tempo. É uma das coisas que estávamos comentando aí no começo. O Moon vai precisar micrar muito, muito bem. Olha como ele tomou essa invertida. Tomou tudo o que tinha por ali. Não deu tempo de responder. Não deu tempo de reagir. Não tinha muitas formas a não ser usar o Scrawl. Não sei se o Moon conseguiu usar. Queria utilizar o Scrawl por ali. Olha, perdeu o herói. Com certeza ele não queria, porque deu uma XP desgraçada agora para o Happy. Perdão. O Keeper está fumado virou adubo. Comentou aí o chat da Twitch. Obrigado pela presença. 64 pessoas acompanhando por aqui. O start, o início desta série. Moon, rotacionando. Não quer saber. Está indo contestar a expansão. Não quer deixar o seu adversário abrir as coisas por aqui. Ele não tem como voltar. Ele não tem teleporte. Ele só tem um staffzinho. E olha só. Moon sabiamente ficando no meio de campo para não deixar muitos acólitos aparecerem por aqui. Mas vai ter contestação. Olha que está aparecendo em cima da expansão do Moon. Happy vai aparecendo e vai aparecendo para contestar. Tudo que tem por ali. Tudo que o Moon conquistou está sendo contestado pelo Imperador da Rússia. Vai passeando ali no centro. Acaba perdendo uma arqueirinha. Demon Hunter já aparece. E já toma uma invertida. Invertida também pelo Mana Burn. Vai tentando manter as coisas sob controle. Olha quem vai aparecendo pelas costas. Reparos vão aparecendo também. Consegue fazer uma eliminação. Uma fit acaba caindo. Só que essa expansão está caindo. Está caindo aos pouquinhos. Está mantendo as coisas sob controle. Só que o Happy está perdendo o exército. Está perdendo o exército na linha do backline. Tem vestido demais para tentar derrubar. Será que vai cair? Ele vai conseguir derrubar. Expansão derrubada aí pelo Happy. E Moon consegue fazer a eliminação de duas ou três Fiends. É importante para o Moon ter conquistado essa vantagem. Porque agora essa briga em cima da expansão do Happy é vantagem para o Moon. Mas o Happy agora está faturando muitos e muitos recursos. Está com um recurso suficiente para trazer essas Fiends que ele perdeu e muito mais. Outro problema aí do Happy. Ele não está com muita mana com os seus heróis. Demon Hunter já apareceu por ali e tirou toda a opção de mana deste Keeper. Deste Death Knight, desse Lich já teve que utilizar por aqui. Mais uma vez o Keeper cai! Cai fácil, fácil! No entanto, Moon continua lutando. Vai para cima de todas as Fiends possíveis. Tem muita, tem muita Dryad e o Moon ainda está na luta. Ele vai tentar cercar por aqui. O Death Knight não conseguiu. Já utiliza mais um Scroll. Tem muita Dryad, guys. Tem muita Dryad por aqui. E ele continua lutando. A quinta raça do Warcraft 3 ainda está entre nós. E tentando dissipar o dano. Tentando contestar tudo o que o Happy faz. E o Happy com apenas dois heróis e algumas estátuas está na luta. Está na luta por aqui. Demon Hunter, vida baixa. Teve que utilizar a poção. Olha o Happy! Conseguiu usar o Death Coil antes mesmo de me dar e roubou um jaqueta no jogo! Moon vencendo! Ou não? Vencendo o Early Game, mas não conseguindo vencer nas brigas. Perdeu duas vezes o Keeper. A reação do Moon está muito atrás. Está muito atrás do que a gente espera. Conseguiu estabelecer a expansão que ele gostaria. Mas na continuidade ele não brigou bem. Ele tinha muita Dryad. Mesmo com tanta Dryad assim. Olha isso, velho! Olha isso! Ele precisava ter reagido a tempo para não perder essas unidades. E não conseguiu reagir. Vacilo de micro do Moon. No macro ele estava na frente, mas ele demorou um pouquinho para reagir em todas as circunstâncias. Isso foi complicadíssimo. Complicadíssimo para o Moon. Não podia ter dado o luxo de perder esses heróis aí. E Happy abre na vantagem 1x0.